Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Era somente resumo, mas nada tomou vergonha na cara À medida que eles ficavam, a novinha era ruim, era braba A gatinha representou, o maluco se emocionou Porventura se apaixonou, fim dos tempos que ele gamou Abandonou as donzelas, foi por causa dela Foi por causa dela, foi por causa dela Até andou sumido dos bailes de favela Foi por causa dela, foi por causa dela Abandonou as donzelas, foi por causa dela Foi por causa dela, foi por causa dela Até andou sumido dos bailes de favela Foi por causa dela, foi por causa dela Essa menina, ela foi tão diferente Eu deixei as doidas pra dar uma atenção pra gente Essa menina, ela foi tão diferente Eu deixei as doidas pra dar uma atenção pra gente Era somente resumo, mas nada tomou vergonha na cara À medida que eles ficavam, a novinha era ruim, era braba A gatinha representou, o maluco se emocionou Porventura se apaixonou, fim dos tempos que ele gamou Abandonou as donzelas, foi por causa dela Foi por causa dela, foi por causa dela Até andou sumido dos bailes de favela Foi por causa dela, foi por causa dela Abandonou as donzelas, foi por causa dela Foi por causa dela, foi por causa dela Até andou sumido dos bailes de favela Foi por causa dela, foi por causa dela Essa menina, ela foi tão diferente Eu deixei as doidas pra dar uma atenção pra gente Essa menina, ela foi tão diferente Eu deixei as doidas pra dar uma atenção pra gente DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Era somente resumo, mas nada tomou vergonha na cara À medida que eles ficavam, a novinha era ruim, era braba A gatinha representou...